Presta atenção, presta atenção, comunicado hiper mega urgente para você que acompanha as novelas A Infância de Romeu e Julieta e A Reprise 2023 de Cúmplices de um Resgate. Nessa terça-feira, 6 de junho, o SBT provavelmente encurtará o capítulo 22 de A Infância de Romeu e Julieta para início de conversa. Isso porque, pessoal, a novela está marcada para começar às 20h45 da noite, o seu horário normal e não mais cedo. E porque, pessoal, haverá um jogo da Copa Sul-Americana do Santos contra o News que começa às 21h15 da noite. Ou seja, o capítulo começa às 20h45 e o jogo começa à transmissão, conforme vocês podem ver aí na programação oficial do SBT, às 21h15. Então, é claro, pessoal, que não dará tempo hábil para o SBT exibir todo o capítulo 22 de A Infância de Romeu e Julieta, igual está no Prime Video. Então, logo assim, esse capítulo deve ser menor e sofrer com o corte da parte final que será reposto aí nos próximos dias no SBT. Outra coisa, pessoal, para você que acompanha a reprise de Cúmplices de um Resgate, pessoal, não haverá exibição da reprise de Cúmplices de um Resgate nessa terça-feira, 6 de junho, aí nas telas do SBT, conforme vocês podem ver aí. E, excepcionalmente, hoje não exibiremos a novela Cúmplices de um Resgate. Ou seja, pessoal, hoje não tem Cúmplices de um Resgate e é por causa da partida entre Santos e News Old Boys. Então, pessoal, esse é o recado de hoje. Se gostou, não deixe de deixar o seu like. Também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de A Infância de Romeu e Julieta e Cúmplices de um Resgate. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.